Jesus é o poder Jesus é o poder Jesus é minha paz Pode até tentar, vem me derrubar Tô firme, pode crer Tô certo no que quero, eu não me desespero Procure entender Manda o convite, respeita o seu palpite Tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo, tô com Jesus Cristo Que pode me salvar Salvar de toda a ira, de toda a intriga Do mundo da mentira, não vou me apavorar Hoje tô tranquilo, seguindo o meu caminho Tô pronto pra orar Mas e aí, tiozinho usa Nike, Adidas Lacoste e Bermuda Não tô entendendo É, vou te explicar Mas aí e daí Tem cara de terno que queima no inferno Não ora, não treme, não pula Só julga E mata e destrói Destrói o próprio irmão E quer me enganar E quer me enganar Quer vir falar Que ainda tem noção Isso não é mal Isso é mal Isso é mal É, se ligou Tiozinho, será que mudou? Mas a roupa é a mesma No estilo vida louca De jaco, de touca Mas aí, falo de Deus Falo de Deus Com a Bíblia aliada Segue a palavra no mundo Vi tristeza, conversa fiada Palhaços, artistas, comédias Criando criando criacas Comédias Comédias Criando criacas A troco de nada A troco de loucuras De um mundo absurdo Um dinheiro obscuro Isso é mal Isso é mal Jesus é o poder Jesus é minha paz Jesus é o poder Jesus é minha paz Pode tentar Vem me derrubar Tô firme, pode crer Tô firme, pode crer Estou com Deus Estou com Deus Tô certo no que quero Eu não me desespero Procure entender Manda o convite Respeita o seu palpite Tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo Tô com Jesus Cristo Que pode me salvar Salvar de toda a ira De toda a intriga Do mundo da mentira Não vou me apavorar Hoje estou tranquilo Seguindo o meu caminho Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Senhor, obrigado Obrigado por toda a saúde Obrigado pela família Obrigado pela paz Obrigado por me resgatar Obrigado Senhor Glória a Senhora e Luias Obrigado Jesus Obrigado meu Pai Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado a senhora e Luias Obrigado a senhora e Luias Obrigado a senhora e Luias